Oi pessoal, eita quanta gente linda! Já é inscrito? Então é só deixar o joinha. Não é inscrito? Deixa o joinha e se inscreve também. Como você já leu aqui embaixo, o que é crescer e contribuir? Vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você ajuda as pessoas financeiramente? Estranhos e familiares? Não, Paty, porque eu não tenho condições financeiras. Tudo bem, você não precisa ajudar só com dinheiro. Existe algo muito mais precioso que dinheiro, que é conhecimento. Você divide o seu conhecimento com as pessoas? Seja qual for, gente. Não estou falando assim, conhecimento de graduação, de faculdade, de um curso super mega top. Não, aquele conhecimentozinho simples. Por exemplo, como abrir um pote de conserva. Simples. Você divide o seu conhecimento com as pessoas que não conseguem? Isso é contribuir, é você compartilhar aquilo que você tem. Seja dinheiro, comida, conhecimento, um abraço, um beijo, um ombro amigo, atenção, carinho, um prato de bolo, um bolo que você fez, que você divide com o seu vizinho. Ouvir uma pessoa que seja estranha ou conhecida, que senta ao seu lado, quer conversar, ela só precisa ser ouvida, você ouvir aquela pessoa. Isso é contribuir, você compartilhar algo de você, seja o seu tempo, a sua atenção, os seus ouvidos para ouvir alguém, um ombro amigo quando precisa chorar, um colo, um abraço, um beijo ou um vídeo, como eu faço por aqui no YouTube, como muitas outras pessoas estão aqui no YouTube e pela internet afora? Isso é contribuir. Agora, o que é crescer? Crescer é crescer financeiramente, conseguir um cargo melhor, conseguir fechar um contrato bem legal. Eu fiz aquele curso que eu tanto sonhava. Cresci, adquiri um conhecimento novo. Conversei com aquela vizinha que tem tanta experiência em determinado assunto que eu não tenho. Eu cresci com aquela vizinha, conversando com aquela vizinha. Eu conversei com uma amiga que passou por uma situação que agora eu passei. Ela teve uma experiência para dividir comigo. Eu cresci com aquela amiga. Eu conversei muito com os meus avós quando eles estavam vivos. Hoje eles não estão mais. Eu cresci com eles. Ah, o gato, o cachorro que eu tenho, nossa, eles me dão tanto amor, tanto carinho. Eu aprendi com eles o que é valorizar os animais, o que é valorizar as pessoas. Sim, eu aprendi com os animais o que é valorizar as amizades. Você cresceu com aquele teu animalzinho. Olha só, até os animais podem ensinar a gente. Isso é crescer. Viu que explicação fácil? Eu podia terminar o vídeo aqui e já tchau, gente, fui. Não, brincadeira, vou ficar aqui. Quando você cresce, você tem que ser uma pessoa humilde de também contribuir com as pessoas. Eu vejo, você também, com certeza já deve ter ouvido muitas pessoas falarem, Ah, eu não ajudo as pessoas porque eu não tenho dinheiro. Porque se eu tivesse muito dinheiro, se eu fosse milionária, ah, eu dava dinheiro para aquela pessoa, eu doava cesta básica, eu comprava uma casa para o meu parente. Ah, é que eu não tenho, se eu ficar ajudando aquele parente, vai se folgar nas minhas costas. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, pega na minha mão, pega aí, pega na minha mão e vem. Contribuir, você contribui. Não só para os que você ama, que estão aqui do seu ladinho, convivendo todo dia. Ou os parentes que você ama muito, os primos distantes, que você vê no Natal, mas que você ajuda o ano inteiro. Contribuir, você contribui. Para os que você ama, que estão ao seu lado. Para os que você ama, que estão distantes. Para os seus amigos e para os estranhos também. Quantas vezes uma pessoa sentou no seu lado, no ônibus, ou no serviço, uma pessoa que você não costuma falar, você viu que a pessoa não estava legal, estava com uma cara meio triste, ou você sabia que ela não estava passando muito bem. Você foi lá e ofereceu uma água para ela? Você foi lá e perguntou, quer uma ajuda? Posso te ajudar? Aqui, eu vi que você não estava bem, que eu trouxe essa água para você. Ah, mas aquela pessoa que eu não suporto no trabalho, eu não vou contribuir com aquela pessoa que eu não gosto. Cadê a humildade? Nesse coraçãozinho aí. Cadê? Tem que ter humildade nesse coraçãozinho aí. Sem ser arrogante, sem ser egocêntrico, e sem ser hipócrita, que às vezes você fala de amor por aí, mas aquela pessoa que você não gosta, você não quer ajudar. Ah, mas ela não merece. Se ela pensar o mesmo que você, e um dia você precisa dela, como é que funciona? Você está perdido no deserto, morrendo de sede, e aquela pessoa que você não gosta te traz água, você aceita ou você prefere morrer de sede? Pois é, você aceita aquela água. Gente, claro, gente, eu estou falando assim, né, situações e situações. Se alguém fez mal para você, e aquela pessoa realmente não dá mais para ficar na sua vida, existe N e N situações aí, mas eu estou falando de modo geral. Que se você cresce, você tem que contribuir. É a lei da vida. A vida é uma roda. Ela está lhe girando. Hoje eu estou aqui em cima, mas eu estou lá embaixo. Hoje eu estou feliz, amanhã eu posso não estar. Hoje eu estou bem de saúde, amanhã eu posso não estar. Hoje eu estou... Estou good vibes, amanhã eu posso não estar. Hoje eu estou dando o ombro amigo para alguém, amanhã alguém pode estar me dando o ombro amigo. Entende? Quando você só quer crescer, só cresce, só cresce, não quer nem saber de ninguém, até esquece as pessoas que estavam ali crescendo com você, que te ajudaram, você esquece. É a lei da vida. Quando você faz o bem, o bem retorna a você. Se você não faz o bem, é egoísta, só pensa em si mesmo, o bem não volta para você porque não tem bem para voltar. É aquela velha frase que a gente escuta uma vida inteira e a gente continua falando. Quem planta... Como é que é? Isso, colhe. Quem planta, colhe. Então, se você cresce, e qualquer área, gente, pode ser dinheiro, se você está crescendo financeiramente, nossa, que ótimo, agora você pode ajudar alguém financeiramente. De repente, a sua mãe a pagar uma dívida, ajudar um parente a comprar uma casa, ou uma cesta básica para alguém que você sabe que está passando por uma certa dificuldade, você frequenta algum lugar, algum grupo, seja de coral, de igreja, de instrumentos, de dança, um curso que você faz, você sabe que tem uma pessoa em dificuldade, você vai lá e ajuda. Olha, eu vi que você não podia comprar aqueles livros, eu comprei e trouxe para você de presente. Você vai sentir uma alegria tão grande de fazer isso, que você nem vai estar fazendo com essa intenção de ficar alegre. E você vai ficar alegre, você vai sentir uma coisa ótima dentro de si. Ainda mais no momento que o mundo está vivendo nesses últimos tempos, é um momento de a gente, que muita gente está se sentindo ansiosa, se sentindo mal. Talvez se você contribuir um pouco, você se sinta melhor. É automático, quando você ajuda alguém, você se sente bem. E você não está fazendo para se sentir bem, você está fazendo para que a outra pessoa se sinta bem. Está entendendo? E você acaba ganhando também. Olha só que maravilhoso, que lindo que é isso, que lindo que é a vida. Você não precisa ser milionário, ser rico, você não precisa ter dinheiro para ajudar alguém. Você simplesmente precisa ter o coração aberto e humilde para contribuir na vida dessa pessoa. Eu, por exemplo, na minha vida, eu passei por muitas experiências que me fizeram crescer emocionalmente. Experiências pesadas, duras, que levaram tempo da minha vida para eu trabalhar dentro de mim e me recuperar. Eu uso tudo o que eu senti e vivi nesse tempo. Eu sei que tem gente que diz, ah, só tem 35 anos. Gente, eu escuto isso desde nova. Ah, só tem 18, só tem 19, só tem 16. O que essa gulia tem para ensinar? Não sabe o que uma pessoa nova tem para ensinar? Faz o seguinte, o hospital está cheio de criança. Você acha que aquelas crianças não têm maturidade e não têm o que ensinar para a gente? Ah, tem. Tem. Qualquer pessoa de qualquer idade vai ter algo para te ensinar. Seja humilde para ouvir, para crescer. Você cresceu. Aí vem uma pessoa mais velha ou mais nova, não interessa a idade, ou uma mulher, criança, que precisa da sua ajuda. Seja sobrinho, seja um primo, seja um estranho, seja um conhecido. Contribua. Aquilo que te ensinaram, agora você passa para frente. Isso é uma delícia até para falar, assim, eu fico feliz até de falar isso para vocês. Porque é tão lindo. Eu aprendi hoje uma coisa com alguém, amanhã eu estou ensinando outro alguém, aquele alguém passa adiante e o mundo vai se transformando em um lugar melhor. Porque o mundo sempre vai ter a maldade e as coisas ruins. Mas se a gente, individualmente, puder levar um grãozinho de arroz de felicidade, de bondade para a vida das pessoas, esse grãozinho de arroz, olha só quanto vai crescendo. Então, cresça, cresça financeiramente, cresça emocionalmente, cresça intelectualmente, cresça com as experiências da vida, cresça com as pessoas estranhas e conhecidas, cresça com tudo que você puder crescer e contribua. Contribua ao todo, ao conhecido, ao estranho, ao pequeno, ao mais velho, ao mais novo, homem, mulher. E é isso aí. Isso é crescer e contribuir. Espero que você tenha entendido. Se ficou ainda alguma dúvida, não consegui ser clara, é só deixar aqui nos comentários. Se você quiser, ah, não, Paty, eu gosto de falar em particular, eu não quero falar no público, vai lá no meu Instagram e me manda o inbox. Sempre, gente, sempre que eu posso, eu respondo as pessoas no Instagram e aqui. Tá bom? Se você é inscrito, muito obrigada por ficar até aqui. Se você não é inscrito, muito obrigada também por estar aqui, mas agora se inscreva. Deixe o seu joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão pra vocês e até mais.